Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário E ó, já está sabendo que vai rolar o curso de C, vai ao ar nesse sábado, a primeira aula Então já vamos resolver esse problema de não ter um curso de C gratuito Talvez com essa abordagem moderna na internet vamos liberar esse curso aí no YouTube Fica ligado, sábado às 10 da manhã vai a primeira aula ao ar Coloca as dúvidas lá, os comentários, enfim, o que você quiser E, bom, para esse vídeo eu gostaria de falar dos eventos de segurança da informação É uma hora boa para falar, a gente está no início do ano Então tem um monte de evento ainda aí para acontecer E, bom, começando, eu sou suspeito de falar, participo do evento há muito tempo Mas um evento que eu gosto muito é a Hackers2Hackers Conference, que acontece em São Paulo É um evento imperdível, principalmente depois que os organizadores decidiram fazer um sub-evento dentro Que eles chamaram de Hackers2Hackers University Que tem como objetivo não apresentar pesquisas avançadas desenvolvidas por pesquisadores e tal coisa já para profissionais Mas ensinar quem está começando ou quem não domina um certo assunto e quer saber mais sobre ele e tal Então é uma trilha secundária dentro do evento que tem esse objetivo de suprir esse gap no dia do evento Porque eu lembro que muitas vezes eu fui no Hackers2Hackers e vi palestras de palestrantes internacionais e tal Com as pesquisas super avançadas Que eram tão avançadas para o que eu estava fazendo em comparação com o meu dia a dia de trabalho Que eu não conseguia aplicar aquilo, apesar de achar interessante E eu acredito que muita gente sentia a mesma coisa Então talvez por isso os organizadores decidiram vir com o Hackers2Hackers University Que já existe há umas duas ou três edições atrás E tem sido um sucesso Então fica de olho, esse evento é em São Paulo Quem não mora em São Paulo precisa se organizar para ir e tal Mas aí é fácil, organiza a caravana, dá-se um jeito Porque uma vez no ano, se você ficar aí todo final de semana sem ir para a festa E uma vez no ano você consegue, caso não tenha grana para bancar São Paulo é de fato uma cidade cara Mas dá-se um jeito, a galera se organiza, fica em hostel e tal Tem várias maneiras de conseguir participar desse evento Ainda em São Paulo, claro, não posso deixar de falar Tem a B-Sides, que acontece também no estado, B-Sides SP E também tem a B-Sides Latam, que ocorreu em São Paulo no ano passado Esse ano eu não sei onde vai ocorrer Mas nós entrevistamos inclusive no Papo Binário o Anquises No último Papo Binário, nosso programa de entrevistas Se você olhar lá, o Anquises que é um dos organizadores da B-Sides De ambas, B-Sides Latam e B-Sides SP Foi entrevistado, eu entrevistei ele e tal Foi uma entrevista bem legal Mas além do B-Sides, que acontece dessas duas edições O B-Sides tem uma coisa muito legal, que o evento é gratuito Então assim, é só se inscrever com antecedência E às vezes tem possibilidade de inscrição que você pode pagar para ajudar o evento Ganha uma camisa e tal É um evento realmente 100% comunitário Imperdível, as palestras são incríveis São várias trilhas, tem minicurso, tem um monte de coisa Que é muito interessante, principalmente para iniciantes E claro, quem está fora do eixo São Paulo, Rio, BH, aquelas cidades mais próximas ali, o Sudeste Tem vários outros eventos que são excelentes O exemplo mais clássico, agora já se tornou um clássico, é o RoadSack E o RoadSack, além da qualidade do próprio evento Ele tem uma grande vantagem em cima de outros eventos Que é o fato de ele rodar o Brasil inteiro Então o que acontece é que tem o RoadSack em dezenas de cidades do Brasil O que dá acesso para quem mora fora do eixo do Sudeste Conseguir participar Então o RoadSack é um evento que vale a pena se você está perto da sua região Às vezes está em um estado diferente Você mora no Nordeste, por exemplo, aconteceu um RoadSack em Maceió É possível ir o RoadSack em Salvador É legal se organizar aí, mesmo que você seja de uma cidade diferente De um estado diferente Porque é um dos poucos eventos que consegue Na realidade hoje é o único evento que consegue rodar o Brasil inteiro Com várias edições em todo o Brasil Com o Haka Flag, com um monte de atração legal Então é um evento que vale a pena ir Eu se pudesse ir em todos Mas claro, ele roda quase todos os estados do Brasil Não dá para acompanhar tudo Mas vale muito a pena Eu tento ir no máximo número de edições que eu consigo Mas é um evento que tem que ir, na minha opinião Se você mora perto, está acontecendo na sua região No teu estado, na tua região ali do Brasil Vai, você não vai se arrepender